A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. Isso significa que é uma doença progressiva que vai degradando aos poucos o cérebro e principalmente as suas capacidades de memória e de comportamento. Os sintomas da doença de Alzheimer são perda de memória, então o paciente acaba tendo dificuldade de lembrar algumas coisas. Isso existe também ao longo da doença, do desenvolvimento da doença. Uma retração, uma infantilização, o paciente fica preso ao passado em momentos, por exemplo, onde os avós estavam presentes, tem certos comportamentos inadequados, existem alterações do ciclo de sono, existe alteração do comportamento do paciente e principalmente prejuízo de memória. As causas do Alzheimer ainda não são completamente compreendidas. A gente sabe que dentro das causas possíveis existe o desenvolvimento da proteína beta-amiloide, que é uma proteína defeituosa que acaba matando o neurônio, matando a célula do cérebro. E ela pode se desenvolver por uma série de questões. Alimentação inadequada, falta de atividade física, tabagismo, exposição a agrotóxicos e poluição ambiental, a própria sedentarismo, isso é muito complicado, alterações de sono, alterações do humor, tudo são condições que podem ajudar a contribuir com o desenvolvimento da doença de Alzheimer.